Olá pessoal, canal Kik Critica, pedindo logo para vocês se inscreverem, para a gente continuar trazendo essas raridades aqui para vocês verem, deixa seu like. Hoje vamos trazer aqui um artista lá dos primórdios, dos cartoons, do humor, o humor na charge, que se chamavam antigamente a charge, que era fazer uma crítica social em uma charge só, em uma imagem só. É o Doug Snide, então vamos ver aqui o álbum The Art of Doug Snide, que era uma charge basicamente publicada na revista Playboy, e esse livro aqui coleciona os cartoons da Playboy, era chamado de cartoon. Aliás, é a origem da palavra comic, comic é de cômico, de graça, de fazer graça, de fazer humor, é lógico que é um humor mais ácido, mas a palavra comic vem disso aí. E o cartoon, que até hoje é usado, a origem dele é isso aqui, é um livro de capa cartão, é um livro bem grosso, bem grosso mesmo, está à disposição na Amazon, eu vou botar o link para vocês aí. É um artista bem antigo, dá para notar até pelo traço dele, que faz caricatura, cartoon, a charge, a caricatura, são mais ou menos a mesma coisa. Ele é um inspirador de muitos artistas, inclusive brasileiros, nós temos alguns brasileiros muito bons nessa área do cartoon. Aí já começa aquela piadinha clássica, né? Eu leio a Playboy por causa dos artigos, que todo mundo dizia, não, mas Playboy não tem só mulher pelada, tem ótimos artigos. E tinha mesmo, é verdade, a revista Playboy tinha ótimos artigos, tinham articulistas maravilhosos, tinham um trabalho de pesquisa muito bom, traziam matérias bem interessantes, além, logicamente, das famosas playmates, né? E está aqui, a abertura dele é do próprio Hefner, né? O dono da Playboy, o Hugh Hefner, com a introdução do Lynn Johnston. Muito bem. É lógico que a nudez era obrigatória, né? E os temas, geralmente, eram temas voltados para o sexo. Logicamente, com a ideologia dos anos 60, dos anos 70, que é mais ou menos essa época das charges do Doug Snide. Eu não nego a você que me dá uma certa saudade dessa época. Eu acho que a época atual está extremamente censurada, extremamente difícil de conviver com o humor, né? O humor anda sofrendo muito. Isso aqui, hoje em dia, seria completamente proibido, né? Ele aqui já fala que ele está olhando aqui o menino e não é isso que ele está pensando. E ela responde para ele, nos seus sonhos, amigo. Aqui tem a abertura. É assinada pelo Lynn Johnston. E aqui começa, então, sempre tem uma frasezinha, que é o humor que está na frase, mas a frase se encaixa perfeitamente na cena. E isso é a charge. Isso é o cartoon. São cartoons muito clássicos, publicados na Playboy durante décadas. Pelo menos umas três décadas, 60, 70, 80, acho que até 90. A Playboy ainda sobreviveu até o início dos anos 2000, lá fora e aqui também, né? E eu até tenho algumas edições da revista Playboy que eu guardo com carinho, porque era uma publicação sensacional, realmente. É humor e o ideal, logicamente, quem comprar o livro vai se divertir bastante com as colocações aqui, que são sempre muito bem feitas, muito bem feitas, muito apropriadas. Aqui nós vamos dar um panorama da arte, que é uma arte muito bacana, muito bonita. O traço dele é muito legal. É um traço quase limpo, quase... Adam Hughes e outros caras mais. E esses caras, como o Adam Hughes, todos eles beberam nessas fontes aqui, você pode ter certeza disso. Porque, inclusive, o Adam Hughes, o Terry Dodson, o Frank Shaw, eles gostam muito desse tipo de coisa, desse humor. O Frank Shaw faz muito isso aqui, mas muito. Só que o Frank Shaw costuma até ser mudo, né? Não tem nem legenda, é simplesmente a imagem. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? É um algo realmente muito bacana. Aqui vai... Ele vai separando por temas, né? Aqui são pick-ups, hook-ups, break-ups. Ele faz um trocadilho aqui em inglês, que é engraçado. Aqui é a Mulher Fantasiada de Mulher Maravilha, né? E altas não é que... Essa noite eu estou procurando por um bom rapaz. Tá certo? E assim vai. O algo é realmente muito bonito. Vale a pena. Você vai passar algumas horas aqui rindo bastante com essas charges. Logicamente, eu acredito que seja mais do gosto de quem tem mais de 30 anos, mais de 40. Porque vai ter um pouco de memória dessas situações. Se você tiver menos que isso, vai ser interessante para você comparar como o humor mudou. Mudou radicalmente. Mas está cada vez mais difícil fazer humor sem ser censurado de alguma maneira, né? Porque hoje em dia tudo é proibido, tudo é preconceito, né? Naturalmente aqui as mulheres são objeto. E aí a gente vai ouvir essas coisas todas que houve por aí, né? As pessoas não sabem colocar as coisas nos seus devidos tempos. Eu não estou querendo aqui dizer Ah, não, hoje é pior ou melhor do que antigamente. Para mim, logicamente, é pior. Porque eu vivi essa época aqui. Mas aí é uma questão de faixa etária. Mas o fato é que a censura nunca é uma coisa boa. Nunca é boa. O que deve haver, como já havia nessa época, era uma adequação, né? Então você tinha a censura por faixa etária. Beleza. Concordo plenamente. Esse assunto aqui não é para ser abordado por uma criança. Tanto é que esse vídeo aqui vai estar classificado, será, está classificado já aqui no YouTube como não interessante para criança e para pessoas acima de 18 anos. Mas acima de 18 anos a pessoa tem que ter acesso a tudo. Afinal das contas, uma pessoa com mais de 18 anos, ela pode dirigir, ela pode votar, né? Quer dizer, ela tem que ser responsável pelas coisas que ela vê, que ela assiste. Não tem que haver esse tipo de cerceamento. Ou o direcionamento, que também está acontecendo muito, né? E outra coisa que acontece muito na internet hoje em dia é o cancelamento, né? A pessoa desagrada a um determinado grupo e aí esse grupo vai lá e faz de tudo para cancelar a pessoa. Isso aí é lógico que não, né? Eu acho que nós temos que ter direito de escolher as nossas preferências, né? O que nós não podemos fazer é ofender ninguém, logicamente, não é atrapalhar a vida de ninguém por causa de algum tipo de gosto diferente, aí de forma nenhuma. Isso é totalmente recriminável. Mas, voltando aqui ao Douglas Snyder, eu dei uma viajada aqui, fiz um podcast aqui, mas a arte dele é divertidíssima. Outra coisa que você percebe é aquela coisa que eu sempre falo. Ele, com poucos traços, com uma simplicidade muito grande no traço, ele consegue botar expressão nos personagens, né? Isso é muito interessante. É um estudo da caricatura, né? Isso aqui, basicamente, é uma caricatura. E a caricatura, ela tem essa coisa de transmitir emoções de uma forma muito objetiva e direta. Você, inclusive, geralmente, você exagera traços físicos, você exagera nas expressões. O desenho do mangá, do anime, ele é essencialmente caricato, porque os traços são muito básicos e as expressões são muito fortes, muito evidentes, muito, né? Gritam mesmo. É uma característica. Eu, pessoalmente, gosto bastante de mangá, de anime. Não são todos, é claro, porque hoje em dia tem uma enxurrada deles e você tem que ter critério para escolher os que você mais gosta. Eu, pessoalmente, se eu for fazer uma seleção, vou ficar com cinco ou seis. Cinco ou seis mangás, cinco ou seis animes. O traço dele é aquele negócio. A anatomia dele, a anatomia dele é muito realista, mas quando chega no rosto, ele vai para a caricatura. Olha essa expressão, que exagero na expressão. Mas é exatamente isso, é transmitir uma ideia com poucos traços. O trabalho dele é realmente excepcional. É uma aula, vida de casado. Aí vem aquelas piadinhas, né? De traição, de... Olha, está vendo como é que são as coisas? Nessa época isso era engraçado, né? Sem nenhum preconceito. Mas, na verdade, o preconceito surge quando existe a censura. Quando não existe censura, não existe preconceito. Não existe preconceito algum. Você aceita tudo com naturalidade, porque a vida de cada um é de cada um. Ninguém tem nada a ver com isso. Pelo menos na minha filosofia de vida, né? Eu não me meto na vida de ninguém. Vamos lá. Então, aqui, o álbum é muito extenso. Aqui, citando Star Trek. Star Trek é de 1966, hein, gente? Vamos lembrar que Star Trek é a série original, a série clássica, a melhor de todas. É de 1966. Aliás, os anos 60 são prolíficos em produção de grandes ideias. Os anos 60, quase tudo que se criou nessa área vem dos anos 60. Eu acho que começa, lógico, antes da guerra, né? Nos anos 30, mas ainda é uma coisa muito tímida. Atravessa um período muito brabo da censura nos Estados Unidos, que é uma censura muito grande para os comics, né? E depois a coisa, nos anos 60, começa a melhorar e nos anos 70 realmente atinge um apogeu, né? De criatividade e tal. Lógico que existem momentos históricos nos anos 80 dos quadrinhos que ninguém pode esquecer. Os anos 80, né? São os anos de Alambu, de Frank Miller, de John Byrne, né? Essa gente toda aí que deu um novo rumo, um novo ar fresco aos quadrinhos, né? Mas eu considero que isso tudo começa nos anos 60. Grandes personagens da Rani Barbera, que fazem sucesso até hoje. Grandes séries de televisão, que são lembradas por quase todo mundo que é daquela época com bastante carinho. Algumas que você assiste hoje em dia e vai continuar se divertindo muito. Outras, nem tanto, que ficaram um pouco passadas, né? Mas não resta dúvida. Bom, gente, eu já estou chegando aqui mais ou menos... Estou chegando aqui na metade do livro. Mas realmente é um livro muito bacana. O vídeo vai ficar um pouquinho maior do que o meu normal. Eu procuro fazer vídeos de 12 a 15 minutos no máximo, mas depende do álbum, né? Esse álbum aqui é um álbum bem maior. Então, agora, é um álbum que merece. Para quem gosta, se você aí gostou do álbum, compra, porque você vai se divertir lendo os textos, né? As legendas. São todas elas muito legais. Logicamente, é inglês, né? Tem que ter um conhecimentozinho de inglês, mas não é um conhecimento muito profundo, não, tá? Dá para você ler bem, ler bastante. Em outro tempo, em outro espaço, em outro lugar. Aqui ele já vai para as coisas mais históricas, né? Ou então para contos de fada. Mas é muito divertido o álbum. É muito bonito. O colorido é muito apropriado para o tipo de ilustração, né? Para a charge. É lógico que era uma ilustração, era um colorido que não era feito por computador, né? Então, é um colorido mais chapado. Mas, mesmo assim, você percebe nuances. Tem muitos nuances. De luz e sombra, né? De maquiagem. Alguns detalhes bem interessantes. Aqui já vai para os grupos, né? Na verdade, os anos... Essas duas décadas, décadas de 70, década de 80, foram décadas muito mais liberais em termos de sexo. A partir dos anos 2000, nós temos uma inversão desse valor. A partir de 2010, então, a inversão é brutal. Vivemos uma década de muita censura. É muito interessante, como muitos pesquisadores, estudiadores já disseram, que tudo isso é cíclico. Recentemente, eu ouvi de quem falando isso? Acho que foi Alexandre Garcia, que eu ouvi falando isso. Tudo isso é cíclico. Se você for buscar lá, na década de 20 do século passado, havia uma liberdade extraordinária. Uma liberdade sexual, uma liberdade de comportamento, de atitude. Uma liberdade extraordinária. Depois, a coisa se inverte, né? Conforme a Segunda Guerra surge, e aí a coisa toma uma inversão muito grande, começa a se acusar todo mundo de tudo, e aí vem uma censura muito severa, né? Inclusive, aos comics, a revista Playboy, todo mundo mais recebeu, sofreu muito com isso. Apesar de que, na mesma época, surgiu a Penthouse, né? Que era uma revista bem polêmica. Mas você teve esse momento, muita censura, e depois dos anos 60, começa a haver uma liberação. Aí vem os 70 mais liberais, os 80 mais liberais, os 90 muito liberais, e depois começa a inversão de novo no ano 2000. A virada do milênio representa uma mudança de comportamento, de pensamento, que vai se impregnando nas novas gerações, né? Porque a nova geração pensa que não existia nada antes dela, isso é normal. Toda geração nova, mas não, mas começou aqui, só existe isso. Não. Se ele for estudar história, for pesquisar, ele vai ver que as coisas vivem esses ciclos, né? Provavelmente, esse ciclo agora vai durar uns 20, talvez 30 anos, talvez menos, porque a internet dinamiza tudo, mas, com certeza, vai passar também. Aí teremos um novo ciclo de liberdade. É assim que eu acredito e é assim que eu espero, porque censura nunca é bom. Censura sempre é ruim. Não adianta eu querer impor o meu gosto. Eu não posso fazer isso. Se eu não gosto, eu não compro, eu não consumo, eu não assisto, mas eu não vou proibir ninguém de assistir, de consumir, de comprar. Não. Claro que não. Que esteja lá à disposição. Quem quiser, compre, que consuma, que assista, que leia, não existe problema nenhum. Bom, gente, isso aqui foi, aqui tem um índice, inclusive, com o ano, com o ano, quando foi publicado, em qual mês da revista, em que ano e em qual mês. muito interessante, porque aqui eu já vi que o primeiro é de 64. Olha que interessante. A primeira ilustração dele é em setembro de 64. Exatamente o que eu estava falando. E eu não tinha lido esse índice ainda não, tá, gente? Então, ele vem com... E foi organizado em ordem cronológica, que é uma coisa bem interessante. Aqui, mas é logicamente que não está na ordem aqui dentro, porque aqui está por capítulo, por temas, né? Mas aqui eles têm o trabalho de colocar pelo ano da publicação. É muito interessante isso aqui para quem quiser pesquisar. E são muitas ilustrações, gente. É muita coisa. Deixa eu ver quantas páginas. Tem 248 páginas. Tá? Então, fica aqui para vocês essa dica aqui do canal Geek Crítica. Eu vou botar na descrição o link para compra na Amazon. Então, aconselho demais. É muito legal. Se você é um pouquinho mais velho, já passou aí dos 35, 40, você vai curtir a sua história aqui, um pouco da sua história aqui. Se você tem menos, aí você vai achar um material muito interessante se a tua área de... Você quer atuar mais ou menos é na área do cartoon, do... da charge, né? Da caricatura, que é isso aqui do Doug Snide. The Art of Doug Snide aqui no canal Geek Crítica. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!